Uma das armas poderosas que nós temos também é o louvor a Deus, louvor e adoração. Veja o que diz a palavra do Senhor em Salmo 103, do 1 ao 2. Bendiz a minha alma ao Senhor e todas as minhas entranhas o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de todos os seus benefícios. Esse texto é maravilhoso que o salmista fala. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Em tudo dai graças ao Senhor. O louvor é uma arma poderosa, o louvor liberta. Saiba que Satanás fará de tudo para que você murmure, você fique aí nas lamentações. Porque a murmuração é louvor ao diabo. A murmuração atrai coisas ruins. Mas quando você decide louvar, a despeito das lutas, das provas, das perdas, das dificuldades, em toda e qualquer circunstância, a Bíblia fala louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Porque quando você decide louvar ao Senhor, você atrai a atmosfera de Deus. Você atrai a presença de Deus. O diabo vai cochichar no teu ouvido. Como você vai louvar a Deus se você está desempregado, você está doente, alguém da família está doente, você está devendo, você está com dificuldade financeira, você está com problemas. Como você vai louvar a Deus? Você é um hipócrita. Mas a Bíblia fala em toda e qualquer circunstância, louvai ao Senhor. Primeiro, Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Nós devemos louvar o Senhor em todas circunstâncias. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 13, verso 15. Oferecer a Deus sacrifício de louvor, frutos de lábios que confessa o seu nome. Saiba que quando nós louvamos a Deus, mesmo gemendo, chorando, vai chegar o momento que você vai experimentar a paz de Deus, que excede todo entendimento. Que vai guardar a tua mente e teu coração, porque o louvor liberta nossa alma. O louvor atrai a glória de Deus, a presença de Deus. E saiba que você foi criado para o louvor da glória de Deus. E também louvor fala de um estilo de vida. Louvar a Deus através das tuas atitudes, através das tuas ações. Louvar a Deus. Quando você estiver sendo perseguido pelo teu irmão, você libera perdão. Quando você estiver passando um momento de injustiça, você libera perdão. Isso é louvar a Deus. É um estilo de vida. Não é só louvar, cantar, escutar o louvor. É você praticar a palavra de Deus. Amar as pessoas. É perdoar as pessoas. A Bíblia fala em Mateus capítulo 5, 44. Se o teu inimigo se levantar contra você, libere perdão. A Bíblia fala, orai pelos que vos perseguem. Orai pelos que vos maldizem. Em Romanos capítulo 12, ele fala lá no verso 17 em diante. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasa sobre a sua cabeça. Mas não te deixes vencendo o mal. Mas vença o mal com o bem. Como assim vencer com o bem? É perdoando, abençoando essa pessoa. Entendendo que a tua luta não é contra a carne, não é contra a sangue. E se contra demônios que manipulam pessoas para te ferir. Mas você coloca em prática Romanos 12, verso 21. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. É perdoando. Então eu te estimulo, te encorajo, te desafio. Louvai o Senhor em todo o tempo. Porque você foi criado para o louvor da glória de Deus. Saiba que Satanás, ele foi um anjo de luz. Ele é o dirigente de louvor ao Senhor. Mas ele se corrompeu pela sua beleza. E Deus mandou lá para o abismo. E Satanás agora, ele quer roubar o louvor, a adoração que pertence a Deus. Por isso, ele tenta de todo jeito nos lançar opressão, perturbação nas nossas vidas. Para que em vez de você louvar a Deus, você murmure, reclame de Deus. Que você grite, que você xingue. Queridos, você foi chamado para servir a Deus, para manifestar o caráter de Deus, a vida de Deus. Então, expresse o teu louvor com as tuas atitudes. Atitude de fé, atitude de perdoar o teu próximo. E assim você vai prevalecer, você vai implantar o reino de Deus. Você vai ganhar sua família, não com discurso crentês, mas com uma vida no altar de Deus. Uma vida de santidade, uma vida de obediência à palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então, receba essa mensagem, louve ao Senhor em todo o tempo. Essa é uma arma poderosa que você pode aplicar para a sua vida diariamente. Eu quero orar por você, Pai. Eu quero orar por todos os meus queridos irmãos que receberam essa mensagem de fé, de esperança, de encorajamento. Eu profetizo, Senhor, que o Senhor levantará uma geração de adoradores que louve e adorem o Senhor, Pai. Uma geração que, a despeito das lutas, das provas, decidem louvar a Deus. Porque o Senhor é bom e a sua bondade e a sua misericórdia atura para sempre. Pai, eu abençoo as famílias, Pai. Venha unir as famílias. Converta o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Pai, eu abençoo a todos os meus seguidores do YouTube e do Instagram. Que o Senhor abençoe, Pai. Prospera teus filhinhos. Ó Deus, atenda os pedidos dos teus filhos, Pai. Senhor, eu oro por todos que estão desempregados. Abra as portas de emprego. Pai, resolva essa causa na justiça, Pai. Tu és advogado e justo juiz. Pai, eu te peço, coros que estão doente. Pai, que o Senhor venha trazer libertação para as almas que estão oprimidas, Pai. Liberte da depressão. Liberte, Senhor, de todo o mal. Tu és médico dos médicos por excelência. Tu és o príncipe da paz. E eu abençoo a todos os teus filhinhos. Amém. Queridos, se essa mensagem abençoa a sua vida, Eu peço para você compartilhe com o maior número de pessoas para que eles aprendam também sobre como vencer as batalhas do dia a dia, usando as armas espirituais. Hoje, falei sobre o louvor, que é uma arma poderosíssima. Eu peço para você, se você ainda não me segue, me siga no YouTube, me siga no Instagram. Eu ficaria muito feliz em vocês como meus seguidores. E coloque seus pedidos aqui nesse chat que estarei orando e intercedendo pelos seus pedidos. Shalom Adonai. A paz do Senhor.